A partir de agora, as moradias construídas pelo programa Minha Casa Minha Vida para quem vive na zona rural de extrema pobreza serão entregues já com a instalação de cisternas. A ideia é ampliar o acesso à água potável e reduzir os custos da obra. 170 mil pessoas que moram em regiões que sofrem com a seca promulgada vão ser beneficiadas. A meta até 2014 é instalar 40 mil cisternas. É garantir água potável para uma família inteira durante oito meses de seca em pleno semiárido brasileiro. A solução é simples. Uma cisterna com capacidade de 16 mil litros de água captada da chuva. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome já financiou mais de 500 mil reservatórios no país. E agora, a partir de um acordo assinado com o Ministério das Cidades, as famílias atendidas pelo programa Minha Casa Minha Vida já poderão receber as moradias com a cisterna integrada. Até setembro de 2014, vão ser construídas 40 mil cisternas para beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida. Mais de 85 milhões de reais vão ser investidos para garantir o acesso à água potável para trabalhadores rurais e agricultores familiares, com renda anual de até 15 mil reais. Esse termo de cooperação foi extremamente, eu diria, eficaz no que diz respeito a você sanar a questão não só do déficit habitacional na zona rural, mas também dar suporte, dar as condições para que essas pessoas tenham qualidade de vida nessas casas. E isso aí se dá através da construção da cisterna que garante uma coisa que é basilar, que é água, que é vida. 32 mil cisternas vão ser construídas só na região do Semiárido e no Maranhão. A integração das ações de habitação e de saneamento gerou uma economia de custos e de trabalho, segundo a ministra Tereza Campelo. Economia de custos, economia de tempo e melhorar o atendimento dessas famílias. Às vezes a pessoa tinha água e não tinha casa, tinha casa e não tinha água, agora vão ter as duas coisas ao mesmo tempo e construídas de forma mais organizada. Portanto, ganhamos todos.